Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é mais? Nossa, nossa, assim você me mata Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é mais? Nossa, nossa, assim você me mata E dois dos coaches de este torneo, Bernardino Gutiérrez e Gabriel Ávila, que nos podem platicar de este campeonato? É um torneo tradicional de 17 anos que leva ano atrás ano E não podemos deixar de fazer porque é uma tradição de aqui do club E o Gabriel é o que leva a coordenação do torneo Gabriel, uma grande responsabilidade E tem a cargo mais de 50 ou 60 tenistas? Sim, é uma grande responsabilidade, mas até o momento vai todo em marcha Muito bem, já estão os calificados para os quartos de final de adultos e para a semifinal de E para os chavos, já não dá falta por aí completar o torno do dobles E esperemos que tudo saiba bem para este fim de semana fazer a premiação Algum mensagem, Pantera, para a gente? Não, pois este, muito feliz de que a gente entusiasma, houve um bom poder de convocatoria E muito feliz de que cada vez são gerações novas Ano atrás ano, há 20 ou 30 tenistas novos E isso é uma señal do trabalho que temos levado nos 11 meses Então, muito feliz de que cada vez que... Pois é um deporte já muito tradicional aqui na Piedra Michoacá Obrigado